Já já vão ser abertos aí os portões do parque de exposição para o início da Expo Del Rey 2012 e eu aqui estou numa boa companhia. Ao meu lado o João Neto e o Frederico, essa dupla espetacular que vai abrir essa série de shows sertanejos aqui na cidade e expectativa das melhores. Certeza, a expectativa é a melhor possível. A gente não vê a hora logo de começar esse show, de poder levar alegria para esse povo todo, diversão. Tanto nos traz alegria, a gente tem que retribuir esse carinho aí da melhor forma possível. Cantar um show alegre, lógico que tem músicas românticas também que não podem faltar. Então tem de tudo, o pessoal vai poder curtir, dançar e cantar demais. De tudo um pouquinho e aí a pessoa vai poder aproveitar. É muito sertanejo, muita animação e muito lê-lê-lê. Preparem-se galera, porque hoje a noite vai ser quente. A gente vai fazer com que você volte para casa muito mais feliz. A festa está bacana, muito bonito, o show está animadíssimo. A gente está super contente, feliz e vamos fazer de tudo para você festar muito hoje. E ó, falando em lê-lê-lê, eu acabei de conversar aqui agora há pouco com os meninos e eles me contaram o segredo do lê-lê-lê. Mas vocês só vão saber amanhã no Jornal Regional, às 7 horas da noite, que vai ter também a cobertura completa dos meninos. Gente, muito obrigada e boa sorte e sucesso aí no show. Obrigado, obrigado pelo carinho, obrigado a vocês todos desse estado que a gente ama. Vocês são demais. Valeu! E aí às 11 horas da noite, não perca, show do João Neto e Frederico, entrada franca.